Saque da Taísa, pra cima da Leiva, Fabiola, Tandara ataca e fica no bloqueio, Francine, Francine. O bloqueio para o Eric foi muito atuante no segundo set, precisa funcionar no terceiro, principalmente aproveitando a passagem da Taísa no saque, um saque muito bom. Taísa de novo, pressionando a Leiva, vem Tandara na entrada de rede, que defesa da Lloyd com uma das mãos, Sueli na paralela pra defesa da Tássia, Fabiola na maior distância, Tandara bloqueada, ponto de empate do Barueri, tudo igual 3 a 3. Dois pontos seguidos da Fran, chegando pesado em cima da Tandara, a Tandara tá muito bem, é um atacante muito forte, a bola saiu mais curta, ela riscou mais na diagonal, a Fran chegou inteira. Boa sequência de levantadoras no time do Osasco, Carol Albuquerque no lugar da Fabiola. Boa sequência da Taísa agora, Leiva na recepção, Tandara fica no bloqueio. A Francine tá com o GPS ligado ali certinho pra cima do ataque da Tandara. As duas mãos da central de Barueri resolveram agora encontrar o ataque da Tandara.